Fala pessoal, bom dia, estamos aqui, chip renegade, motor 1.8 flex, para conversar quando devo trocar o aditivo, para evitar problema no trocador de calor do câimbe, que é aquela peça lá embaixo, certo? Então não para ver, tem outros vídeos explicando. É o seguinte, para você evitar problema no trocador de calor, você deve trocar esse aditivo do radiador, certo? Em quantos mil? Se você for procurando o manual, o manual não especifica uma quilometragem exata. A gente aconselha trocar ele a cada 60 mil quilômetros, certo? Ou 3 anos, entendeu? Deu 60 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, entendeu? Até 50 mil quilômetros já está uma quilometragem legal. Ou deu 3 anos, você já pode ir lá e trocar. Qual aditivo eu devo comprar? O manual do fabricante especifica o Mopar, que é o original, entendeu? Certo? É o Mopar, que é o original, certo? Olha lá, já vem pronto para uso, entendeu? Esse aqui é o Mopar, 50-50, ou seja, aqui atrás vai estar explicando para você como diluir ele, entendeu? Então, o que que acontece? A gente aconselha a trocar ele a dessa maneira, cada 50 mil a 3 anos, certo? Porque se você deixa de trocar ele e ferruja o trocador de calor, ele vai estar misturando óleo do caindo com água do radiador, com aditivo do radiador. Então, para você evitar essa dor de cabeça lá no trocador de calor, faz isso, troca o aditivo, entendeu? Procura aí um mecão de confiança, compra aí o aditivo original do Mopar e faz isso e troca ele. Acabamos de trocar desse aqui, certo? O cara quis trocar por prevenção e comprou o carro, fez 3 anos que eu tenho um carro, certo? A vida do aditivo já estava fraca. Então, aí nós fomos e já trocamos, sangramos o sistema, ficou 100%, beleza? Então, só lembrar o segundo detalhe, eu deixei aí na descrição. Muita atenção a essa mangueira de baixo do reservatório, entendeu? Temos que resseque e vaza. É uma dica rápida aí pra você, quando trocar o aditivo de arrefecimento, 50 mil a 3 anos. Evita problema no trocador de calor de carne, beleza? Grande abraço, valeu! Até a próxima, vou ficando por aqui. O carro é excelente, é muito bom esse aqui. Grande abraço, valeu! Tchau, tchau!